Eu não sou tão boa assim Em dizer o que eu quero pra mim Eu quis fugir do que eu sentia Mas hoje eu não resisto sem você Eu amo assim E não importa mais o que vão dizer Eu amo assim E quero ser seu par quando o dia amanhecer Eu não sou tão boa assim Em dizer o que eu quero pra mim Eu quis fugir do que eu sentia Mas hoje eu não resisto sem você Eu amo assim E não importa mais o que vão dizer Eu amo assim E quero ser seu par quando o dia amanhecer